Então vamos lá, me diga se você sente algum desses ou vários destes. Cansaço ou fadiga, problemas de humor, humor deprimido ou depressão mesmo, engorda, ou seja, aumento de peso sem causa aparente, retenção de líquido, queda de cabelos, dificuldade no ganho de massa muscular, baixo metabolismo, que é um dos principais sintomas de hipotireoidismo e de carência de T3, tontura, piora do funcionamento cerebral geral, como dificuldade de concentração e memória, constipação, unhas quebradiças, desaceleração dos batimentos cardíacos, sensibilidade maior ao frio, ou seja, uma pessoa mais para a friorenta, pele seca, dores musculares e fraqueza e, no caso de mulher, alterações no ciclo menstrual. Se você sente qualquer desses sintomas, você pode ter hipotireoidismo e precisa corrigir esse hipotireoidismo no seu dia a dia, tá? Mas se você sente algum desses sintomas ou vários, ou você nunca dosou o seu T3 livre, é um exame de sangue, até hoje, ou se você nem sabe o que é T3, essa live é para você, porque você pode estar sofrendo ou tomando um monte de remédios só para esses sintomas, paliativos e talvez até à toa. Por quê? Porque pode ser que você precise de T3 e se você elevar os seus níveis de T3 naturalmente ou repusar o T3, esses sintomas serão melhorados ou até curados. T3 childe T3 T5 T5 T5